Sou Andréia Curto da Tumakeup, sua escola de maquiagem profissional online e hoje vamos te mostrar como fazer um olho esfumado de dia para suas clientes muito difíceis que querem se ver bonitas e maquiadas mas de maneira natural. Vamos ver? O primeiro passo é aplicar um primer de sombra em toda a pálpebra móvel para que a maquiagem e a sombra aplicada durem muito mais Se você preferir, pode aplicar com um pincel, mas com a ponta dos dedos você pode controlar a quantidade e especialmente a textura que está criando na pálpebra Depois de aplicado o primer, vamos começar a trabalhar com as sombras Para criar este esfumado de dia, a primeira sombra que vamos usar é uma sombra em um tom marrom claro que será aplicada em toda a pálpebra móvel desde os cílios, aplicando um tom marrom claro com um pincel plano e de pelo natural, de um tamanho médio ou grande para cobrir rapidamente toda a pálpebra móvel Fazemos exatamente o mesmo no outro lado e é importante aplicar desde os cílios na pálpebra móvel para que não hajam espaços em branco e para que realmente obtenhamos um efeito de olho esfumado Limpamos com um pincel de pelo natural a pálpebra inferior Trocamos de pincel e vamos usar um pincel de corpo arredondado para esfumar a sombra que acabamos de aplicar em toda a pálpebra móvel Lembre-se que quando você está esfumando, você precisa trocar de pincel e usar um pincel de corpo arredondado para começar a trabalhar nessa sombra fazendo movimentos de semicírculos para começar a conseguir o esfumado E vamos adicionar uma sombra um tom mais escuro do que a primeira que usamos É um tom de marrom um pouco mais escuro Com um pequeno pincel de precisão e com a sombra marrom mais escura começamos a marcar a raiz dos cílios inferiores para aumentar ainda mais o efeito de esfumado Voltamos com o pincel de esfumar e com a sombra mais clara fazemos o mesmo na raiz dos cílios para reforçar e dar mais destaque ao olhar Voltamos retocando a pálpebra superior sem carregar o pincel de produto apenas esfumando mais um pouco para que o esfumado fique perfeito com a intensidade que queremos levando em conta um olho esfumado para uma maquiagem de dia Agora vamos delinear o olho na linha d'água Se for um olho pequeno, nessa etapa podemos delinear com um lápis de tom natural mas neste caso estamos usando um lápis negro Repassamos mais uma vez com o pincel de esfumar e agora adicionamos um ponto de luz no canto da lágrima Isso vai dar um toque diferente neste esfumado Você pode esfumá-lo com a ponta dos dedos para ter um acabamento natural Por último, vamos maquiar os cílios em zig-zag da raiz até a ponta para aumentar o olhar Agora você pode ver como com poucos passos você pode ter um esfumado de dia que é perfeito para qualquer ocasião e para qualquer mulher Tchau! 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 Tchau!